131 sonhos realizados, casas entregues para famílias que antes viviam na precariedade e hoje tem motivos de sobra para agradecer. Dessa vez o bairro do Guamá celebrou a entrega da casa de número 132, a casa nova da Malvina, e para que ela ficasse pronta foi necessário muito esforço da equipe. A casa da irmã estava, a gente diz assim que ela é uma casa perdida, porque já estava baixa, uma casa de madeira, muito quente, muito abafado, as paredes estavam já se deteriorando, estava apodrecida já a madeira do telhado também, e foi um trabalho desde a fundação, ou seja, ela teve que sair da casa para nós demolirmos toda ela, desmontarmos para fazermos fundação, vigamento, paredes, cobrir, lajotamento, toda uma estrutura para nós deixarmos apta a morar na sua residência. No grande dia, todo mundo chegou cedinho, tudo para tornar o momento ainda mais especial. Eu estou muito feliz, porque quando eu olho para esse número aqui, centésima, trisésima, segunda casa, que Deus proporcionou para mais uma família, eu estou muito feliz. Cada manhã, nesses sábados de entrega de casa, meu coração se alegra e celebra por essa conquista, e por sinal, hoje é o aniversário dela, eu estou fazendo isso aqui com muito carinho, com muito amor, porque é manhã de celebração. A casa nova simboliza um presente, já que a Malvina também celebra mais um ano de vida. A felicidade é, sabe, dobro, é triplo, e eu estou muito feliz por isso, pelo presente de Deus, né, e muito feliz mesmo, muito obrigada, do fundo do coração, eu agradeço. Mais uma família beneficiada, que a partir de hoje tem um lugar digno para morar. É indescritível, gente, a gente chegar numa casa e participar de um momento que define a vida de alguém. Entregar uma casa, ver a alegria de quem dá. Eu cheguei aqui e uma irmã falou, pastor, a próxima vai ser a minha, hein? E a gente percebe que tem gente que está doando e não vive numa casa tão bonita, e cumpre-se aquilo que a Bíblia diz, mais bem-aventurada o que dá do que aquele que recebe. Agora, se eu estou emocionado de estar aqui, imagina a Malvina hoje, de poder receber essa casa, fruto do amor de Deus. Gente, um verdadeiro milagre. Glória da segunda casa, será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, tome posse da sua bênção hoje aqui.